Fala aí galerinha da Royal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá com esse Golf MK4 aqui e esse serviço vai ser um serviço muito especial Esse cliente chegou em outubro do ano passado com problemas de direção e suspensão ele tinha passado por umas oficinas, entre aspas especialistas em suspensão e acabaram fazendo besteira deu folga nas mangas de eixo colocaram molas com defeito cada uma tinha uma altura a gente resolveu esse problema na época colocamos uma suspensão completa no carro colocamos molas A-back fizemos tudo pro carro ficar num padrão de esportividade e com um comporto bem próximo do original o carro agora tá excelente o cliente se animou com o carro o carro faz parte da vida desse cliente ele tem ele há muito tempo ele tem um apego sentimental e agora que a suspensão do carro tá perfeita ele sentiu um pouquinho de necessidade de mais potência no carro então a gente vai fazer umas modificações nesse carro aqui eu queria mostrar o processo algumas coisas que a gente já fez nele entendeu? esse vídeo vai ter uma segunda ou talvez até uma terceira parte senão ficaria longo demais e vou mostrar os detalhes que já fizemos nesse carro mas antes da gente começar esse vídeo não se esquece de se inscrever no canal dar um like e compartilhar esse vídeo bem galera antes da gente mostrar o que já foi feito no carro eu queria dar um panorama de qual a ideia da preparação desse carro por ser um carro antigo ele é 99-2000 e ter uma quilômetro já avançada já tá com 250 mil quilômetros é um carro que tá apesar de estar funcionando perfeitamente ele já tá um pouquinho cansado esse motor nunca foi feito e com essa quilometragem nas costas fica difícil a gente não pode aumentar muito a pressão dentro do cinema que o motor pode não resistir então qual a forma da gente melhorar a performance desse carro sem pôr em risco o conjunto mecânico dele não ser um carro que vai vir a quebrar a gente tem duas formas de ganhar potência ou a gente aumenta o torque máximo do motor ou a gente coloca a faixa de torque em rotações mais altas numa preparação turbo, por exemplo você ganha muita potência porque o torque do motor aumenta bastante você sai de um torque de um carro que tenha 15 kgf, 18 kgf você consegue botar 25, 30 kgf é quase o dobro, então a potência praticamente dobra também mantendo todas as rotações num projeto de um motor aspirado você não tem tanto recurso pra aumentar o torque do motor então qual a melhor forma de você ganhar potência num carro aspirado? você colocar essa faixa de torque em rotações mais altas isso vai fazer o carro ter mais potência em alta rotação qual o grande desafio quando você vai fazer uma preparação aspirada? muitas das vezes quando a gente faz coloca um comando de válvula faz preparação no cabeçote uma descarga mais livre isso tudo começa a jogar a faixa de torque muito pra cima e o carro vai ficando cada vez mais fraco em baixa rotação o nosso desafio aqui, a nossa ideia é manter a faixa de torque dele ótima em todas as rotações do motor esse carro ele tem 116 cavalos se eu não me engano a 5.200 RPM e tem 18 kgf e meio perto de 2.500 RPM então o torque máximo desse motor é relativamente bom é um motor torcudo em rotações baixas se a gente fizer uma modificação pra jogar esse torque em rotações mais altas a sensação do motorista é que o carro vai ficar um pouco mais pesado apesar de em alta rotação você ter aquela explosão de força e potência pra gente driblar essa situação a gente tá tentando esticar a faixa de torque permanecer perto desses 18 kgf até os 6.000 RPM ela não vai deixar de estar aqui nos 2.500 mas vai se manter estável até perto dos 6.000 RPM isso vai dar o que? mais potência em alta rotação sem a perda da baixa bem pessoal, qual vai ser a nossa estratégia pra alongar essa faixa de torque é, dos 2.500 até os 6.000 RPM da melhor forma possível é, a gente vai fazer uma, um escape e uma admissão com duplo estágio o que que é isso? em baixa rotação o escape vai ficar um pouco mais restritivo a gente fabricou um abafador de aço inox é, especialmente pra isso a gente fez todo o escape em 2,5 polegadas esse abafador ele tem um difusor que quando está fechado vai passar por uma sequência de câmaras muito parecido com um abafador original que vai restringir o fluxo vai ajudar a dar torque em baixa rotação ajudar no enchimento dos cilindros e o difusor quando abrir vai passar direto pelas 2,5 polegadas e o carro vai ter aquela vazão em alta rotação isso ajuda tanto em baixa quanto em alta o controle desse difusor a gente vai fazer com uma injeção programável bem pessoal, o gerenciamento eletrônico a gente vai fazer nessa Ingepro aqui a gente vai gerenciar tanto o escapamento quanto a admissão a gente vai colocar um coletor de volume variável aí a gente vai usar essa injeção é uma Ingepro S8000 ela tem um corpo bem parecido com uma injeção original de fábrica ela tem um conector bem confiável que ajuda a diminuir os riscos de mal contato ou interferência na hora que a gente vai fazer a instalação agora a gente tem algumas questões a gente vai usar a S8000 nesse carro que é uma injeção muito completa a gente vai ter recurso para controlar o motor de passo original do carro a gente vai precisar de saídas extras justamente para fazer o acionamento do coletor de admissão fazer o acionamento da descarga de hoje para a manhã se a gente botar mais alguns atuadores no carro a gente tem saída disponível nessa central aqui muita gente na hora de preparar um motor escolhe injeções mais básicas injeções às vezes até com injeção simultânea isso daí prejudica um pouquinho na hora da regulagem você tem que usar cada vez mais bicos maiores para alcançar maiores potências uma injeção sequencial como essa daqui permite você usar injetores menores porque você tem mais tempo útil de injeção sem deixar o bico 100% aberto então você consegue aproveitar melhor todo o potencial do motor e do combustível com uma injeção mais completa na admissão na admissão como eu falei a gente vai entrar com o coletor do Golf SR de plástico ele tem um sistema aqui de duplo estágio vai ficar difícil para ver aí mas ele tem umas borboletas aqui que modificam o fluxo do coletor de admissão isso permite em alta rotação o motor admitir mais ar sem ter aquela perda em baixa rotação que é característica de coletores mais largos e curtos então vai deixar o carro muito esperto tanto de baixa quanto de alta agora que a ideia do projeto já foi mais ou menos demonstrada aqui já foi explicada eu queria mostrar o que a gente já fez no carro primeiro lugar esse carro tinha um problema na linha de combustível dele esse carro teve GNV não sei o porquê tiraram a tubulação de combustível do carro e passaram uma mangueira do filtro de combustível direto para a flauta estava solta debaixo do carro a gente substituiu botamos uma tubulação toda de cobre mangueiras multipropose na ponta justamente para resistir bastante tempo sem ressecar e colocamos no filtro uma travinha original uma conexão de engate rápido aqui a gente fez a modificação aqui embaixo no escapamento como vocês podem ver a gente fabricou esse escapamento todo em inox 2,5 polegadas fabricamos o abafador final e a gente passou a bateria para a mala fizemos o cabeamento passamos aqui por baixo do carro aqui vocês podem ver que vai passar por um lugar que não roça e a mala aqui a gente fez um acabamento para a mala aqui no cofre do motor a gente vai botar um filtro de ar esportivo vem pessoal agora vamos conferir aqui o barulho do motor vamos ver como é que ficou o ronco desse motor bem pessoal o próximo passo aqui no projeto vai ser instalar o coletor de admissão vai ter algumas modificações que a gente vai ter que fazer para ele encaixar uma delas é trocar os bicos injetores padrão do 2.0 é diferente e a outra coisa é fazer o filtro de ar e começar a instalação da injeção vem pessoal se você gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse não se esquece de se inscrever no canal dá um like e compartilhar esse vídeo não esquece que vai ter ainda a parte 2 e 3 provavelmente a gente vai mostrar a instalação da injeção coletor de admissão já funcionando tudo atuando acho que vocês vão gostar bastante do resultado até a próxima